Boa tarde, David. Cabo. Boa tarde, tudo bem? É. David, né? Cabo. Rapaz, David, tá frio, hein? Tá frio. Ai, chapa. Vira a direita aqui, viu, David? Abu? Hã? Ah, tá... Abu? Você... Você... É mudo? Eu acho. Você não escuta direito? Me... Desculpa. Abu. E agora, senhor? É só ir direto, viu, David? É, Abu, né? É, Abu. Só ir direto. Vai, é? É, é só... É, já, adoro, né? Isso, vai direto, lá na frente vai entrar a direita. Abu. Me desculpa. Abu. Ai, senhor da glória. Ai, meu Deus. Nome David, 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 né? David. Abu. Quanto tempo você trabalha na Uber? Tenho. Três anos? Tenho. Só Abu, só Abu, ó. Só Abu? Só Abu. Abu. Só Abu. É tocho. É Abu, viu? É. E quantos caras dão uma fechada, briga, xingar, e você? Abu, é, é. Abu, é. Abu, não. É. E quando o cara vê que você é mundo, o cara vai até embora, né? É. É, pega a direita, a direita aqui. Se eu contar isso pra alguém, ninguém vai acreditar. Ai, meu Deus do céu. Ai, senhor, Abu. 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 Ai, senhor da glória, mano. David, quanto que deu? Quanto que deu? Trinta. Trinta. Você aceita Pix? Aceita Pix? Dá seu Pix. Abu, o que é? Pix. Ah. Dinheiro, você aceita dinheiro Pix? Tenho. Não entendo. Abu. Pix, Pix, Pix. Ah. Abu. Abu. Ah, meu Deus do céu. Senhor. Ah. A conta tá aberta. Você vai me dar a conta? Não, só me dá o Pix. Ah, Abu. O Pix. Tá com dinheiro, né, Abu? Aí, é isso. Pera aí. Foi. Olha aí, confere aí, ó. Confere aí, Abu. Certo? Certo? Abu. Abu. Eu falo, irmão. É só o personagem que eu tenho, mano. Instagram. Mentira, mentira. Rapaz, eu tô aqui zoando. Eu não tô aguentando. É. Abu. Legenda Adriana Zanotto